Bom pessoal, quem quiser aprender como é que faz o desfiador horizontal, então tá aí a peça aí Prontinho aí, beleza, mostrar pra vocês aí, né, dentro de já quero que vocês, agradecer a vocês todos por ter inscrito no canal aí, né, deixa o like de vocês aí, é muito importante, viu, deixa o comentário de vocês também, qualquer coisa, toma aí, pra tirar dúvida, valeu, até a próxima, se Deus quiser Bom dia pessoal Tudo bem com vocês? Ó, vou tentar fazer um outro vídeo aqui do cortador ajustado, né Eu tenho essa peça aqui que é do meu cortador, né, o pessoal tá me pedindo pra poder fazer um novo vídeo, pra especificar como se faz, ó Eu marquei aqui os furos, ó, entendeu? Agora vamos fazer as medidas aqui, que é pra vocês ficarem bem atentos aí, aqui ó, desse risco aqui, ó, desse furo aqui, ó, até na beirada aqui, ó, tá dando, do centro dele até, na beirada tá dando 3,5 cm Da parte de cima, ó, da parte de cima do cortador, na parte de baixo tá dando, é, é, 3 cm, vírgula 3, no centro, entendeu? Do outro lado, tem um outro, um outro furo, um outro furo, uma outra marca aqui que é o outro furo, então vamos medir também, ó Aqui ó, aqui ó, tá dando, no centro, tá dando, 3 cm e 1 mm, né, 3 cm e 1 mm, daqui aqui, da beira aqui, aqui Agora da parte de cima, ó, no centro, tá dando, 2 cm, entendeu? Agora o de baixo, são 3 furo, né, vou medir daqui, ó, da beira aqui, ó Tá dando, 3 cm e daqui de cima, lá embaixo, tá dando, 4 cm, no centro, no centro do furo, viu? Então, é isso aí, aí eu vou furar a peça aqui, deixar mais ou menos detalhada, vou fazer os acabamentos aqui e volto pra mostrar pra vocês Vou fazer os furos, a rosca, tem que ser de rosca, né, essa parte aqui é rosca, fazer os acabamentos mais ou menos e volto, ok? Bom, pessoal, aqui agora eu já, já preparei a peça aqui, não sei se dá pra vocês verem, mas já fiz rosca, né, abri rosca nele já Já tá tudo preparado, é, então agora nós vamos começar a colocar as peças, né? Então, olha, esses cortes aqui, ó, vocês vão assistir a especificação lá no vídeo anterior, lá eu tenho lá, no vídeo anterior lá Entendeu? Dessa peça aqui Isso aqui mais é pra mim poder fazer a outra peça aqui que eu vou fazer, na hora que chegar No momento eu vou especificar pra vocês, ó Então, vamos embora enroscar essa peça aqui, ó Essa aqui, esse corte do grau aqui, ela é enroscada aqui, ó Entendeu? Enroscar ela aqui Mais ou menos essa posição que é O grau tá 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 enroscado aí A primeira peça Então, essa peça aqui, ó Ele é um parafuso, né? Fiz até de rosca suberba, com uma poiquinha O furo aqui, ó, esse furo aqui Tem uma rosca por dentro, eu fiz a rosca embutida E tem uma fendazinha que é pra você conseguir encaixar ele aqui, ó Ó Ó Aí você encaixa aqui, ó Vou mais ou menos na posição que eu quero Aí o que que eu vou fazer Vou pegar A chave aqui, ó Vou apertar a porca É pra ela fixar lá, pra o parafuso não Quando você for apertar o outro, não rodar Né? Agora vamos pegar o outro aqui, ó Esse eixo aqui, ó Ele, ele gira, ó Tá vendo? Ele gira Aí nós vamos colocar ele aqui, ó Esse aqui Ele, ele Ele é rotativo pra Pra deixar mais ou menos o Na hora que o PET passar A garrafa PET passar Ele Fazer um processo de De girar E a garrafa PET alinhar Pra poder passar no corte da máquina Entendeu? Deixa uma folguinha nele aqui, ó Ele tem uma folguinha Pra ele girar normal A lâmina Ela tem um corte aqui, ó Que é Como ela é assim, ó Ó Eu coloco ela aqui, ó Esses dentezinhos aqui, ó São dois dentes, né? Aí que às vezes você É Segou um Você só puxa pra cima E Coloca no No outro Né? Aí, então ele é embutido aqui, ó Dentro, ó Dentro do corte, ó O corte que nós temos aqui, ó Não sei se tá dando pra vocês verem aqui Mas aqui, ó Dentro do corte, ó Embutiu dentro do corte A linha aqui Bem aqui, ó No 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 dentezinho da Da Eu sei que Você tem que deixar esse 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 Dentezinho aqui, ó Que tem aqui, ó Tá vendo? Tem um dentezinho aí Esse aqui, ó Você tem que deixar ele Rente com a Uma peça aqui Entendeu? Vamos colocar aqui, ó Tá, rente com a peça Vou colocar o parafusinho Que trava a peça, ó Como eu falei pra vocês Tem uma rosca aqui dentro Então vamos colocar ele aqui, ó Vamos colocar aqui Depois eu alinho O Estiver quase Já ajustado, né A gente alinha ele no lugar Você tem que deixar ele mais ou menos Na posição reta Ó Vou Travar ele direitinho aqui E deixar na posição aqui. Ó. Acho que dá pra vocês ver aqui, ó. Tá vendo aquele cortezinho? Aquele cortezinho que tem dois piques nessa lâmina. E ele fica aqui, ó. Rapando essa peça aqui embaixo, ó. Tá vendo? Olha ele lá, ó. Então é isso aí. Aí nós vamos... Eu vou preparar o outro material. Deixar no jeito. A hora que estiver tudo prontinho. Aí eu volto pra vocês especificar aqui. Como nós vamos fazer a peça lá. Que a peça é... Horizontal, né? Ela é deitada. Como é menino de pé rachado, não sabe muito a posição. Eu sei que a barra rosca vai trabalhar deitada. Vou deixar aqui, ó. Aí eu vou... Vou fazer... Vou preparar outra peça. Na hora que estiver tudo no jeito, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou esquadrejar a madeira, tudo deixar no jeitinho. Fazer tudo lá. Aí eu volto mostrando pra vocês detalhe por detalhe. Aí depois que estiver pronta, aí eu vou especificar... A largura da madeira, o comprimento, a altura e tal. Tudo certinho. Obrigado. Bom pessoal, agora nós vamos dar continuidade aqui na peça, né? Nós já fizemos essa peça aqui, né? Eu falei pra vocês que o importante que eu ia fazer hoje é... O lugar de colocar... Essa peça aqui, né? Que é o suporte onde é que vai... Vai dar... Vai segurar. Então, as medidas são... As medidas aqui são... São essas aqui, ó. Vou virar um pouquinho aqui. Aqui... São 43 centímetros... Essa peça aqui... Por 7. E essa aqui... São... Os mesmos 43, né? Por 9. Por que 9? Porque essa peça aqui... Ela vai... Pegar assim, ó. Essa aqui... Ela vai ficar... Depois ela vai ficar na mesma altura dessa, ó. Faz de conta que ela tá na altura. Não é que dobrou aqui, ó. Vê, ó. É da mesma altura. Certo? Aí... E de 7 também... Eu tirei essa peça aqui também... Ela era grande, né? Aí eu cortei... Aí fiz essas cavinhas, né? Ela dá 7 centímetros também, assim. Né? Ela dá 7 por... Olha aí, ó. Por 19,5. 19,5. Essa cavinha aqui... De fundura... Ela dá 3... Centímetros. Por 2... Por 2... De largura aqui. Né? Fiz o mesmo procedimento nessa aqui. Né? Aí... Fiz essa... Essa peça aqui de plástico aqui. Essas dobras... Normal aqui. Que bonitinho. Pra encaixar... O nosso filetador ajustável, né? O nosso cortadorzinho. Tá vendo? Ele vai trabalhar aqui, ó. Aí... Aqui atrás tem um pedaço de... De serra... Estarrete. Eu faço um cortezinho nele. E aí... Põe dois parafusinhos pra regular a altura que ele vai gastando. Você vai subindo. Pra poder dar a altura aqui. E é aqui que o fio de rosca vai trabalhar. Em cima dessa... Dessa negócio aqui. É ela que faz o... O fio trabalhar. A rosca trabalhar aqui em cima. A rosca vai andar nele. Entendeu? Aí... Essas peçazinhas aqui. Ela é simples de fazer. Você pega... Um pedaço de PVC. Aí você faz a dobra, né? Faz a dobra. Como é que ela foi feita a dobra? A dobra vem aqui e volta aqui. Coloquei esses parafusos aqui. Né? Na medida que você mede mais ou menos o tamanho que é ele aqui, ó. E até onde ele vai ter que subir pra cortar, ó. Ele tá aqui. Ele vai subir pra cortar até aqui, ó. Até aqui assim que ele vai. Entendeu? Você mete, risca e faz. Faz os cortezinhos. Os cortezinhos, ó. Tá vendo? Pra você regular a altura que vai ficar aqui pra ficar justinho, pra não ficar jogando. Bom. Então são dois. Nesse aqui também tem um pedacinho de serra. São dois parafusinhos. É isso aí, ó. Aí fiz essa peça aqui também, ó. São duas pecinhas. Que ela trabalha aqui em cima. Ela trabalha aqui, ó. Isso aqui é dois. Aqui, ó. Ela vai ser parafusada aqui. Pra na hora que você colocar o... O varão de rosca lá. Ele fechar aqui pra poder o varão não ficar pulando. Não pular a rosca. Então fiz dois dele, né? Aqui tem esse pequeno aqui, que é de... Ó, que você precisar de levantar o pet pra você engasalhar o... Com a garrafa pet. No cortador aqui. E você levanta aqui e ele vai regular. A altura pra você enfiar o pet. Bom, então vamos a usar a obra. Vamos embora montar, né? Chegou a hora da montagem. Então... Eu já furei tudo aqui. Tá tudo furadinho. Deixei tudo... Tudo furado, sabe? Já deixei no jeito. Pro fim não ficar muito grande. Né? Deixa eu ver aqui, tá? Certo aqui. Os lados aqui tem que ser... Tem que bater, né? Então primeiro... Esse aqui foi... Eu coloco... Eu coloco uma estrega aqui pra servir de guia. Viu aqui. Vou baixar aqui agora, ó. Vou colocar a estrega aqui, ó. Vou colocar aqui. Eles são um guia. Pra deixar alinhado. Já pus no rumo aí. Coloco um batom. Acabou um risquinho. Tá pregado essa parte. Olha só aqui, ó. Agora que tá. Tá vendo? Essa peça aqui, ó. Vai ser... Parafusada aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui, ó. 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 Vou usar o outro aqui, do fungo. Ó. Ó. Colocar o outro. O procedimento é o mesmo. Vamos colocar os parafusos que fica mais fácil. Se você precisar de desmontar, é mais fácil de ser desmontar. Uma piscina. Vou colocar o outro baixo aqui. Ó. 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 Tô fazendo esse vídeo aqui, pessoal, tá? Tem algum seguidor aí que pediu para poder... Eu não me lembro o nome dele agora. Ele pediu para poder fazer um vídeo mais específico. Como que era o cortador, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui. Algumas partes dessa... Desse... Filetadorzinho que eu fiz aqui. Vocês podem pesquisar no outro lá. Mas, se não, se vocês quiserem conferir aqui. Eu falei aí, mais ou menos aí. Como são uns cortes aqui e tal. Mas eu tenho um vídeo para trás aí. Vocês podem pesquisar lá e... E entrar lá para vocês... Achar, viu? Aqui, agora esse aqui, ó. Daqui. Aqui, eu vou... E entrar ele aqui. Olha aí, ó. Esse aqui, na hora que ele vai... Você vai colocar o varão aqui. E ele vai fechar. Vamos para o outro. E aí, ó. Essa peça já está no esquema aqui. Vou colocar o outro aqui, ó. Vou pausar o vídeo aqui. Eu volto... Com o restante aqui, viu? Vou pausar o vídeo para não poder fazer um furinho aqui. Porque o furo daqui ficou meio pequeno. Para ele... Trabalhar direitinho. Aí eu volto com ele pronto ali. Já no jeito de nós... Desfiar o pet para vocês verem, viu? Tchau. Bom, pessoal. Aí a gente vai... Vai ver como é que ficou agora, né? Passei aqui o fio aqui. Vou pegar a ponta aqui. Vamos embora... Conectar aqui o nosso cortador. Aqui o nosso... O nosso desfiadeira, né? Pronto. Desfiador ali. Deixar aí no... De jeito. Aqui. Vou... Colocar aqui... Para cortar na máquina aqui. Vai ficar um pouquinho grande o vídeo, mas... Mas vale a pena, viu, pessoal? Ok? Aqui é o que eu improviso. Vou montar aqui. Vamos ver se vai... Vamos ver se vai trabalhar, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser. Fique com Deus.